Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, um vídeo especial hoje, porque a gente tem aqui mais um cabeleireiro, mais um profissional com a gente, que é o Bruno Galdino. Tudo bom? Tudo bem? Onde a gente vai mostrar para vocês o passo a passo e falar sobre o produto. Que produto que é, Bruno? O The First, o shampoo que alisa. Será que alisa? Alisa, Bruno? Alisa, 100%. 100%? 100%. Tem certeza? Absoluto, eu vou te fazer um desafio. Vem comigo, vamos fazer junto esse processo e provar que esse shampoo que alisa, está feito o desafio. Desafio aceito, vamos lá, acompanha a gente. Vai, vai. Vai, vai. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! gente olha o pra usar na hora da aplicação agitar agite antes então bora lá balança o negócio a 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